E aí pessoal, mais uma vez aqui nessa segunda-feira, gravando aqui a Feira Livre aí pra vocês verem aí a movimentação. Agora hoje tem muita gente, hein? Aqui pessoal, é o mercado público. E é isso aí pessoal, vem comigo. É a Feira Livre aqui em Arapiraca. Tá muito movimentado hoje pessoal. É a Feira Livre. Quero mandar um alô aí pra todos os inscritos aí no canal. E você que não é inscrito, dá uma passadinha lá. Se inscreve. Deixa aquele likezinho que é importante pro canal. Quero agradecer aí a todos que estão chegando aí no canal. O canal é de Ney Silva. Tô aqui na Feira Livre. Aqui na cidade de Arapiraca. Aí vocês conferem aí a movimentação pessoal. Tô aqui na Feira Livre. Tô aqui na Feira Livre. Tô byroias tem Marcos. Tô aqui na Feira Livre. Arlevi. Tô aqui na Feira Livre. Tô aqui na Feira Livre. E moça na Feira Livre. Muita gente pessoal na feira É a feira de Arapiraca A feira é livre Essa parte aqui pessoal É onde vende carne, peixe Aí vocês estão conferindo aí a movimentação Quero mandar um alô aí para meus filhos Rian, Rayane Mandar um alô também para minha amiga Silvirina Lá em Gravatá, Pernambuco Para Zuleide lá em Fortaleza E aí Marcos Antônio Um alô também para você aí no sítio Tapera Mandar um alô também para todo o pessoal lá da Baixa da Onça Feira Grande E para todos que acompanham o canal E é isso aí pessoal Vocês estão acompanhando aí a movimentação aqui na feira livre de Arapiraca A feira fica lá na frente Lá na frente pessoal Fica no centro E é isso aí pessoal Aqui é o início da feira pessoal Aí vocês conferem a movimentação Aqui no carro de sol A pomada da Copa Iba Pode ver É a feira livre pessoal aqui na cidade de Arapiraca Aí vocês estão vendo aí a movimentação Muita gente nessa segunda-feira E é isso aí pessoal Vai lá no canal Se inscreve A você que está chegando agora no canal Pega o raparelinho e como é que a gente faz lá Deixa eu colocar aqui Esse é 65 Foi 60 Agora deixa eu colocar aqui Se você pegar é E é a feira livre de Arapiraca E é a feira livre de Arapiraca Só diz que é depois do carnaval É Beleza Na hora E é isso aí pessoal Ali é os inscritos no canal E aí E aí E aqui pessoal, já é o fim da feira Lá na frente fica a feira do Do móvel Feira das galinhas Mandar um alô aí para todos os inscritos aí no canal Que Deus abençoe a cada um de vocês E você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo Agradecer também os que estão chegando aí no canal Olha pessoal, aqui tem de tudo para vender Aqui na frente pessoal, tem tarrafa Você que vai pescar, tem umas tarrafas aqui, show de bola E é isso aí pessoal, é a feira livre Aqui de Arapiraca Aqui ó, tem de tudo Aqui na frente tem essa churrasqueira E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E aí Loxa Beleza né meu irmão E aí